Eu estou aqui no casamento da minha prima, mas nesse momento eu estou fora da festa porque eu não estou conseguindo ficar lá dentro e olhar nos olhos das pessoas porque o que aconteceu foi o seguinte, acabar de começar a festa aí eu estava sentado, eu olhei para o buffet, o buffet estava vazio, não tinha ninguém no buffet aí eu inocentemente, inocentemente não fui de maldade eu falei, ó, por que eu não vou lá no buffet servir uma carninha? aí eu fui, peguei um pratinho, servi a carne, pensei, uai, tem carne, a carne está aqui, eu vou servir a carne, servi a carne aí como eu servi, os outros convidados pensaram, já pode servir aí veio uma legião de convidados servir porque aquele buffet ali no meio com os convidados em volta mais parecia, o buffet mais parecia um tri elétrico da Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador que aquilo estava cheio, lotado, feito um ônibus, seis horas da tarde e para mim estava tudo bem só que aí os garçons começaram a ficar desesperados os garçons olhando um para o outro assim aí eu vi uma garçonete falando para o outro ué, mas não é para os convidados servirem só depois que os noivos servirem? e eu falei, uai gente, é, pensei comigo não sabia aí eu até tentei um movimento, falar gente, não pode servir ainda não mas você sabe como é que é pobre quando libera comida pobre quando libera comida ele tem mais força de vontade que um atleta olímpico pobre quando libera comida é igual um caminhão descer na serra haja o que houver, ele não para ele vai sempre em frente então não dava mais para conter aquela multidão de desesperados e os garçons desesperados porque eles estavam, os garçons estavam servindo salgada aí que eu fui entender a merda que eu tinha feito era para servir salgadinho nas mesas equipe, empada, para a galera ir enchendo a barriga de salgado para depois liberar as comidas caras quando a galera já estivesse com as barrigas cheias só que aí fui eu lá no buffet feito um Dom Pedro às margens do Ipiranga para gritar buffet liberado ou morte promover a independência do povo e agora não tinha mais o que fazer um ano minha prima planejando esse casamento milhares de reais gastos para vir um primo guloso do interior e arruinar todo um planejamento agora está lá meu tio, minha tia com o povo do buffet tentando entender o que é que aconteceu que o povo serviu antes e eu estou aqui fora porque eu sei o que é que aconteceu eu tenho essa resposta eu estou guardando esse segredo então eu não consigo ficar lá dentro mais olhando na cara das pessoas sabendo que eu arruinei o casamento que meu primo e minha prima nem chegaram no salão ainda e quando chegar nem comida vai ter mais porque a comida acabou graças a quem? Estelã Gaipo mas eu não tenho culpa ninguém nunca ensinou nas escolas nunca na minha vida o professor de sociologia entrou na sala de aula e falou gente, hoje vou ensinar vocês a como proceder no casamento só pode servir depois que o noivo e a noiva servir ninguém me ensinou isso não tinha placa tinha o buffet, tinha a comida eu falei, o que me impede de pegar essa comida? eu não sabia então eu vou insistir nessa tese de defesa e se for para a justiça eu vou alegar que não tinha placa de aguarde os noivos que eu não sabia mas enquanto isso eu vou ficar aqui do lado de fora da festa refletindo minhas atitudes eu não tinha placa de aguarde os novos 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 eu não tinha placa de aguarde os novos